Um engavetamento, tem as imagens aqui, meu diretor? Esse engavetamento gravíssimo que aconteceu em Curumbá. Pelo menos dois mortos já foram, já foi, já tem ciência de que pelo menos duas pessoas morreram neste acidente gravíssimo envolvendo vários caminhões, bitrem, aqueles caminhões grandes, pesados. Um acidente trágico, vocês, gente, aqui, aqui, não enche a tela não, tá? Pode deixar, aqui, tem uma pessoa aqui dentro, tem um caminhoneiro, um pai de família. Tá aqui dentro. Infelizmente perdeu a vida. E eu sempre falo do carinho que eu tenho com os caminhoneiros porque, logicamente, na minha família tem caminhoneiros, né? Tios e primos que estão na estrada o tempo todo. Eu já viajei muitas vezes com eles, né? Infelizmente aqui, ó, o pai de família perdeu a vida. Na outra carreta, ali na frente, mais um pai de família, mais um trabalhador brasileiro que se vai. A gente sabe dos riscos que tem essa profissão e os riscos que tem as nossas estradas. Então, daqui a pouco, a gente vai trazer ao vivo essas informações pra você que acompanha aqui o TVC agora. Vários caminhões. Eu não sei precisar quantos caminhões se envolveram nesse acidente, porque a nossa equipe tá apurando isso. E se foram somente esses dois, somente, né? Eu não posso dizer isso, né? Se foram esses dois caminhoneiros que perderam a vida ou se tem mais gente envolvida aí com, enfim, com esse acidente fatal, né? A gente vai trazer essa informação ao vivo daqui a pouco, tá? Lá do... Lá da rádio CBN Campo Grande. Ó, se você ainda não interagiu comigo, viu? Fique à vontade pra mandar sua mensagem. Lá no... Aqui, né? Perdão. 992-34-4539 é o nosso WhatsApp. E também temos aí o nosso Facebook, tá? Facebook.com.br.cultura.tvc ou JP News pra você mandar sua opinião, pra você mandar o seu recado, pra você mandar seu abraço, seu bom dia. Enfim, fique à vontade pra interagir com o Rude e também com a nossa equipe que tá aqui o tempo todo pronta, atenta e aposta pra atender você. Bom, vamos fazer o seguinte, o... Eu falei pra você, a gente tava dando uma segurada em relação a esse acidente, porque as informações estão sendo apuradas, estão sendo checadas e até mesmo rechecadas pra não trazer informação errada sobre esse acidente que aconteceu em Corumbá. Esse engavetamento envolvendo vários caminhões, infelizmente duas pessoas mortas, dois caminhoneiros, já foi confirmada a morte desses dois caminhoneiros, mas a gente vai ao vivo agora, pode ser nessa tela aqui mesmo? Que eu já chamo aqui, minha querida Isabelle. Oi, Isabelle. Tudo bem? Bom dia, minha querida. Vamos falar desse acidente fatal, esse acidente grave que aconteceu ali em Corumbá, mais precisamente, Isabelle, eu quero saber o local onde foi esse acidente, né, enfim, como que aconteceu, o número de mortes confirma mesmo somente esses dois caminhoneiros, ou tem, infelizmente, mais vítimas, mais outras vítimas fatais nesse engavetamento que aconteceu? Bom dia. Bom, Rudi, retomando então, como eu vinha explicando no começo, como as imagens já deixam bem claro aí, foram quatro caminhões bitrens que formaram esse engavetamento na BR-262, Um acidente terrível, né, preocupante, que coloca em alerta a questão das nossas estradas. Esse acidente que ocorreu no sentido Corumbá, Miranda, por volta das 4 horas e 30 minutos de ontem, quarta-feira, e causou a interdição na via que dura, até onde a gente sabe, até amanhã desta quinta-feira, segundo as nossas informações. O primeiro bitren nesse engavetamento, que a gente acompanhou aí nas imagens, estava carregado com gás. Os outros tinham carga de minério de ferro. As vítimas fatais foram o motorista que não conseguiu parar, essa estrada, ela está passando por reformas ali do DENIT, então ela está em trechos de pare e siga. Esse condutor último aí não conseguiu frear e acabou levando a esse engavetamento e também quem faleceu foi o condutor do caminhão, que estava ali logo à frente. Os outros dois caminhoneiros não tiveram lesão. Logo após a batida, os dois veículos que estavam no final do engavetamento sofreram os piores danos e as cabines ficaram completamente destruídas, como a gente bem viu aí nas imagens que você acabou de passar. Os bombeiros de Aquidauana foram quem se deslocaram para atender essa ocorrência no final da tarde de ontem. Eles só concluíram os trabalhos por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira, um trabalho que levou muito tempo, até mesmo pela dificuldade de deslocar esses veículos, sem causar uma tragédia ainda maior também com o tombamento dessas cargas de minério de ferro, por exemplo, na rodovia que se encontra ali, como a gente bem sabe, na área, na região do Pantanal. Então, além de todo o cuidado, claro, com as vítimas ali, duas vítimas fatais, os condutores que estavam abalados ali, toda a região em volta, são veículos pesados, também a carga que pode ser muito danosa para o meio ambiente e reforça essa preocupação que também existe aí em Três Lagoas, né, Ruth? Você pode falar bem disso, por conta da movimentação desses caminhões, porque a hidrovia de Três Lagoas aí ainda não está sendo utilizada e esse fluxo cai todo ali na rodovia e acaba levando a esses engavetamentos. É necessário a gente pedir esse alerta, redobrar a atenção, principalmente em rodovias. Quem dirige sabe que é diferente dirigir na rua, trânsito, cidade, enfim, e dirigir nas rodovias. Então, todo o cuidado é pouco e é muito necessário, ainda mais nesses trechos que passam por obras. Então, gente, obviamente que eu sempre destaco aqui o cuidado e a responsabilidade de cada motorista na estrada, né, um tem que cuidar do outro, respeitar toda a sinalização, respeitar os limites de velocidade, principalmente em trechos não duplicados, de pista simples. E, infelizmente, uma obra ou outra pode surgir a qualquer momento, por isso que é importante respeitar os limites de velocidade, não utilizar celular no momento em que está dirigindo, pelo amor de Deus, né, não estou falando que foi isso que causou esse acidente, mas, enfim, é um dos fatores que acabam contribuindo para esse tipo de acidente. Enfim, e a pista, então, ela ficou interditada desde ontem, praticamente, né, porque o acidente foi ontem, mas as informações estão começando a chegar hoje, porque a pista, então, ela ficou totalmente interditada, praticamente, até hoje de manhã, né, Isabelle? Isso mesmo, Rúdia. Os trabalhos foram terminar ali, próximo das 7 horas da manhã dessa quinta-feira, e a via ainda ficou ali um tempo, ainda seguia até agora de manhã, quando a gente teve o último contato com o nosso correspondente, correspondente do grupo, a recente comunicação lá em Corumbá, o Rodolfo César, porque o trabalho dos bombeiros terminou às 7 horas da manhã, mas para retirar todo esse equipamento das cargas, mover esses caminhões, né, que são muito pesados, esses bitrens, então, todo esse trabalho para articular como tirar eles de lá, manter a segurança da carga, do pessoal ao redor, todo o cuidado também, infelizmente, com as duas vítimas que tinham ali, demorou muito tempo, e ainda é preciso todo o cuidado, todo o alerta para passar nessa região, lembrando ali que é na BR-262, sentido ali para quem está saindo de Miranda, indo para Corumbá. Olha aí, Isabelle, a gente está mostrando as imagens do acidente, realmente são imagens chocantes, terríveis, né, imagens fortes, a gente tem aquele vídeo que nós recebemos aí, também, através desse colaborador, e as imagens são tão fortes que a gente precisou dar uma borrada aqui, porque, infelizmente, foram duas mortes brutais. Minha querida, um forte abraço para você, muito obrigado, viu, pelas informações.